Música Boa tarde pessoal, tudo bem? E aí, me conta, vocês também estão brincando de amigo secreto aí no trabalho ou na escola e ainda não encontrou o presente do amigo? Não tem problema, passa aqui na água de cheiro, aqui está cheio de promoções e opções Bom pessoal, e para falar em presente, eu vou logo mostrando uma das opções que a água de cheiro está trazendo neste fim de ano para vocês Essa aqui é uma linha nova, tá? É a linha Kevin Nicholas e ela vem com o shampoo, o condicionador e a emoção hidratante e tem vários aromas diferentes Você pode estar vindo aqui na água de cheiro, provar e decidir o ideal para presentear neste Natal quem você ama Passa aqui na água de cheiro Música 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 Música